Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro do mês 7 da Tag Inéditos, que é Carrossel Sombrio e Outras Histórias, do Joey Hill. Então, antes de começar a falar do livro, eu já queria pedir para você deixar o seu gostei aqui nesse vídeo. Isso é muito importante, ajuda muito com o alcance do vídeo, com a divulgação do vídeo e, consequentemente, com o crescimento do canal. E, bem, conforme vocês pediram no último vídeo que eu fiz falando sobre os livros da Tag Inéditos, eu vou mostrar para vocês, então, o unboxing dessa caixinha, vou mostrar como o livro chega, como é que vem tudo dentro da caixinha, né? Esse foi um mês bastante especial da Tag Inéditos, porque foi aniversário da Tag, né? E, então, eles mandaram uma edição muito mais caprichada e também alguns brindes bem legais. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês, eu fazendo o unboxing do vídeo. Ele chegou numa tarde, estava um pouco escuro, eu estava segurando o celular e fazendo as coisas ao mesmo tempo, então, me desculpem se não ficar muito legal, mas dos próximos eu prometo caprichar um pouquinho mais para vocês. Então, vamos lá. A caixinha mudou um pouquinho a carinha dela, como vocês podem ver. Eu já cortei aqui com o estilete e agora eu vou abrir para a gente ver o que veio. Ah! Esse aqui, eu vi que ia vir mesmo, é uma bolsinha para você guardar o livro que você estiver lendo, um zíper, ela não tem nada aqui dentro, nenhuma, assim, alça para você encaixar o livro, nem nada. Ela é uma espuminha, um tecido meio espuminha, assim, bem bonita, como vocês podem ver. Aí veio também, vamos comprar um poeta do Afonso Cruz, uma publicação da Dublimense. Eu ainda não sei bem o que é esse aqui, mas eu vou, depois eu vou me informar melhor e eu falo para vocês durante a leitura. Aí veio, então, uma cartinha, né, que eu fiz aniversário da TAG, não, é aniversário do mês da TAG. E aí veio uma cartinha falando. E aqui, então, o livro. Olha que box lindo, que ilustração linda. Olha isso, gente, que coisa mais linda. E é grossasso o livro desse mês, gente do céu. Eu já sabia que era um livro inédito do Joey Hill e eu estava bastante ansiosa para receber, mas olha essa capa, que coisa linda. O corte lateral é preto, olha que coisa linda. Nossa, a TAG caprichou nessa edição dessa vez. Caramba, agora eu estou muito ansiosa. Ai, tem ilustração dentro também, meu Deus, olha que lindo. Agora eu estou ansiosa, nossa senhora, eu estou ansiosa para fazer essa leitura. Olha isso, que coisa linda. Meu Deus. Bem, então, como vocês puderam ver, a edição desse livro do mês 7 da TAG está muito lindo. A capa, eu achei as ilustrações da capa muito, muito bonitas. Gostei demais, cada ilustração aqui tem a ver com um conto, né? O corte do livro é preto, assim, ficou muito legal. Combinou demais esse verde com preto, com esse laranja aqui de dentro. Eu gostei muito, achei que ficou muito, muito bonito. O livro tem algumas ilustrações de dentro, que são as mesmas ilustrações que compõem a capa, porque cada uma delas tem a ver, então, com um conto. Como a introdução, ela sempre vem, assim, no final do conto ou no início do conto. Bem, esse foi meu primeiro contato com a escrita do Joey Hill. E, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, Joey Hill é filho do Stephen King. E, pelo que ele explicou aqui na introdução do livro, ele assumiu o nome de Joey Hill, porque ele não queria usar o sobrenome do pai. E crescer em cima, então, da fama do pai, conseguir as coisas, simplesmente por ser filho de quem ele é. Esse aqui é um livro de contos. Ele tem 13 contos ao todo, mas uma introdução bem grande. É uma introdução de mais ou menos 20 páginas, que vai contar um pouquinho sobre a história do Joey Hill, então, no mundo da literatura. Quais foram os primeiros livros que ele escreveu, todas as rejeições que ele teve. E como foi que ele desenvolveu o estilo de escrita dele, como ele escolheu a forma como ele escreve hoje em dia. E, no final, tem algumas explicações sobre os contos, algumas coisas que ele tem referência em determinados filmes, séries, estilos de outros escritores, que eu, sinceramente, não tive saco para ler. E eu vou explicar um pouquinho mais pra frente pra vocês o porquê. Bem, ele é um livro bem grande, ele tem quase 500 páginas, ele é aquele tamanho pequenininho, né? A diagramação, ela é bem justinha, assim, nada de desperdiçar muito espaço. Exceto por dois contos que são diagramados de um jeito diferente, assim, os outros, eles são todos bem justinhos, assim, como vocês podem ver. O primeiro conto, ele chama-se Alta Velocidade, e já cria uma expectativa muito grande, porque ele foi escrito em parceria com o pai dele, então, né? Com o Stephen King. Mas eu não gostei muito, ele já foi um tanto decepcionante pra mim. Nele, a gente vai acompanhar um pai e um filho, que são motociclistas, eles amam a estrada, eles amam as suas motos. E eles têm, então, um grupo que acompanha eles, eles se chamam de tribo, eles se chamam, se intitulam de tribo, e eles percorrem o país, cidades, em suas motos, enfim. E aqui no início do conto, então, eles estão indo de uma cidade a outra, atrás de um dinheiro que teria sido perdido por causa de um mau investimento. Isso é tudo que eu posso dizer pra não dar spoiler do conto pra vocês. E como eu falei, eu não gostei do conto. Eu achei que algumas coisas aqui fogem muito, muito da realidade. É um conto bem gore, é um conto que, assim, ele vai descrever nos mínimos detalhes. Todas as tripas, todos os sangues, todas as partes do corpo que voarem pela estrada, por tudo, enfim. Ele vai descrever nos mínimos detalhes pra gente. E, assim, eu achei essa narrativa muito confusa. Teve horas que eu precisei voltar, porque eu não tinha conseguido entender o que estava acontecendo ali, sabe? Parecia que o personagem tinha ficado alguns quilômetros atrás e, de repente, ele estava caindo ali na frente. E, assim, eu achei uma narrativa muito confusa. Eu realmente não gostei desse conto. O segundo conto, então, carrega o título do livro, que é Carrausel Sombrio. E esse eu gostei um pouquinho mais. Nele, a gente vai acompanhar dois casais de namorados que estão ali no parque que tem na cidade. E eles vão até, então, um carrossel, que é muito sombrio, é muito bizarro. E eles vão brincar um pouco naquele carrossel. Só que eles são um casal que já tem maioridade, ou tá pra completar a maioridade. E eles beberam pra caramba. Então, assim, eles começam a dar uma viajada ali naquele carrossel e tal. Eu gostei bastante do ar sombrio que o conto tem. Consegui me sentir, assim, arrepiada em alguns momentos, em algumas descrições dos animais que compõem o carrossel. Que, como eu falei, são muito, muito bizarros. E, então, esse conto eu curti um pouco mais. O terceiro conto se chama Estação Wolverton. E a gente vai embarcar em um trem na Inglaterra, junto de um cara. E esse cara, ele é um empresário predador. Ele ajuda as empresas crescerem, só que às custas da falência de várias outras empresas. E, obviamente, isso destrói muitas vidas. Apesar de eu ter gostado desse ponto de crítica social, né, que ele faz nesse conto, as grandes indústrias que vão abrindo suas franquias e vão falindo comércios pequenos, comércios familiares, comércios de bairros e cidades pequenas, eu achei o conto, assim, bem nada a ver. Tipo, não curti nem um pouquinho. Até o terceiro conto, eu tava fazendo anotações toda vez que eu terminava o conto, porque eu queria passar pra vocês tudo que eu tava sentindo de acordo com o que eu tava lindo de cada conto. Só que, quando chegou aqui, eu acabei desanimando bastante e simplesmente parei de fazer isso. E isso aconteceu porque grande parte dos contos são desinteressantes. As histórias não me atraíram, a narrativa não me envolveu. E eu acabei ficando completamente sem vontade de voltar pros contos e terminar eles e conhecer o restante dos contos. E acabou que a leitura se arrastou por mais de duas semanas. Quase 99% dos personagens aqui, eles são escrotos. E a gente acaba torcendo pra que algo de ruim aconteça a eles. Os finais também são bastante abertos. E eles fazem com que a gente preencha, então, esse final. E imagine o que deve ter acontecido depois daquilo com a nossa imaginação. Fora que há alguns momentos em alguns contos que a narrativa fica tão confusa e você não sabe o que que tá acontecendo direito. Você tem que voltar e ler algumas vezes pra conseguir tentar imaginar o que que é aquilo que tá acontecendo. Tem alguns contos que tem muitos personagens e você fica perdido sem saber quem é quem. E as coisas demoram muito pra acontecer. E em vários contos ele foca em alguns pontos que não são interessantes e quando finalmente vem pra parte do terror, terror psicológico, suspense, enfim, acaba. Bem, o conto que eu mais gostei foi Devoluções Atrasadas. Esse conto, assim, ele foi maravilhoso. Foi incrível. Eu simplesmente me apaixonei por esse conto. Se o livro fosse inteiro dessa história, eu acho que seria muito, muito, muito melhor. Em Devoluções Atrasadas, a gente vai acompanhar um cara que ele precisa voltar, então, pra cidade de Natal dele porque os pais, a mãe e o pai dele, se assassinaram. E ele tem que voltar lá, colocar as coisas em ordem, limpar a casa, né? Resolver as pendências que o pai e a mãe deixaram. E ele acaba indo até a biblioteca municipal pra devolver um livro e ele acaba ali conseguindo, então, um emprego temporário. Um emprego que não paga lá muito bem, mas também não tem um horário muito certo pra trabalhar. É uma coisa que ele vê como uma oportunidade pra passar o tempo pra ganhar um dinheiro extra, né? Já que ele tá desempregado. Mas é uma coisa que ele pensa em se fixar muito, então, tá tudo bem. Ele vai dirigir a biblioteca móvel, que é um furgão que tem uma biblioteca na parte de trás e ele vai, então, de bairro em bairro, de cidade em cidade emprestando os livros para as pessoas lerem e também pegando de volta aqueles livros que as pessoas pegaram das outras vezes e não puderam devolver. E, assim, foi maravilhoso ver na história as pessoas querendo realmente ler, sabe? A biblioteca chegava em alguns pontos e tinha muitas crianças esperando e mães e várias pessoas de vários jeitos diferentes, de vários estilos diferentes, esperando pra fazer uma leitura. Infelizmente, eu não posso contar pra vocês o porquê que esse conto é tão bom, é tão emocionante, é, assim, de uma delicadeza maravilhosa, mas eu chorei em diversos momentos, assim. Ele também tem algumas referências que eu achei muito legal de acompanhar. Depois do Devoluções Atrasadas, que foi meu conto favorito do livro, eu gostei também do Carrossel Sombrio, eu achei que o ar sombrio que ele passou e a bizarrice dos animais ali do Carrossel me deu alguns arrepios, assim, eu consegui entrar no clima, eu curti, apesar dos personagens eles serem bastante problemáticos, mas eu gostei. O conto do Fauna, apesar da narrativa ser um pouco enrolada e confusa, ter, assim, muitos personagens pra um único conto, e às vezes a gente fica, nossa, mas quem tá falando? Quem é esse personagem que tá dizendo isso? Em alguns momentos você fica meio estranho, assim, meio confuso, não sabe quem é quem. Apesar disso, eu gostei, eu achei a ideia do conto muito criativa. Eu não posso dizer muita coisa desse conto pra vocês, porque senão seria spoiler, mas eu posso dizer pra vocês que o autor, ele foi muito fiel à natureza podre do ser humano, e eu passei muita raiva lendo esse conto. Eu gostei um pouco também do conto As Margens Prateadas, do Lago Champlain, apesar de que eu achei que ele perdeu muito tempo contando coisas que não são interessantes, ele passou muito tempo ali numa discussão entre duas crianças que tinham encontrado um monstro marítimo, onde elas ficam discutindo se elas vão ser mais famosas, se elas vão ter dinheiro, e eu achei isso, assim, um pouco meio que totalmente desinteressante, totalmente nada a ver, duas crianças de oito anos discutindo isso, assim, sei lá, sabe, ao invés de, nossa, tem um monstro aqui, um dinossauro marítimo aqui, sabe? E por último, outro conto que eu achei a ideia da construção do conto muito interessante, muito criativa, foi o Tweetando no Circo dos Mortos, onde a gente acompanha, então, uma família que tá de férias, e a filha, né, dessa família, ela é uma adolescente, ela não tem muito o que fazer, ela resolve twittar, então, criar um fio no Twitter, contando como que tá sendo a viagem dela, e ela vai ali narrando todas as coisas que acontecem com ela, com a mãe dela, quanto elas discutem, o quanto ela ama a mãe, o quanto ela ama o pai, o quanto ela ama o irmão, e você dá risada em alguns pontos, porque algumas coisas engraçadas acontecem, até que eles chegam num circo bastante bizarro, e ela continua twittando tudo o que tá acontecendo no circo, e no final a gente fica assim, cacete, sabe? O que aconteceu ali, né? Foi só isso mesmo, ou realmente aconteceu alguma coisa mais sombria? E bem, cada conto tem em média 40 páginas, alguns tem um pouco mais, outros um pouco menos, e no final eu acabei com um sentimento de desapontamento e frustração, porque eu tinha uma expectativa muito, muito grande em cima desse livro, primeiro que eu não sabia que era de contos, depois eu percebi que era de contos, eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, é contos, é legal, imaginei que seriam contos, assim, muito mais aterrorizantes, eles não são tão aterrorizantes, alguns nem são de terror, alguns são, por exemplo, de ficção científica, mas por ser quem é, né? O Joey Hill, enfim, ter vários livros publicados, já ser um autor best-seller, ser filho do King, isso causa, assim, uma certa expectativa na gente, ainda que eu não tenha nenhuma intimidade com o King, porque eu li um único livro dele e também não gostei tanto assim, assim, mas eu tinha, assim, uma expectativa muito grande em cima do livro, até por causa da parte externa dele ser tão bonita e tão bem produzida. Fora que aqui nesse livro a gente também tem um conto que se tornou filme, que foi adaptado, que é o Campo do Medo, se eu não me engano ele tá na Netflix, e eu preciso assistir, ainda preciso conferir pra ver o que eu vou achar do filme, apesar de que eu sei que o final é diferente, porque já me contaram. Mas eu realmente, eu realmente queria muito ter gostado mais desse livro. Carro, o céu sombrio e outras histórias será uma publicação da HarperCollins, e eu espero que a HarperCollins faça uma capa, assim, muito, muito boa pra compensar essa aqui, porque essa edição simplesmente tá maravilhosa. E eu tenho visto algumas capas dos livros que saíram pela tag, né, que finalmente estão saindo pelas editoras, e várias delas eu prefiro a da tag, então ainda bem que eu tenho a assinatura da tag. Mas apesar de assim, gente, apesar de ter me sentido frustrada com a grande maioria dos contos, né, ter realmente me apaixonado por um único conto que foi maravilhoso, que foi esplêndido, eu volto a falar, gente, que conto divino! Que conto divino! Eu gostei muito da experiência de ter lido Joy Hill pela primeira vez, e quero sim ler alguma outra coisa dele, sei lá, uma narrativa de romance, né, um livro de romance que tenha começo, meio e fim, pra ver se de repente eu consigo me envolver um pouco mais com as histórias e com os personagens. Porque conta, conta é uma coisa realmente bastante complicada, a gente não tem muito tempo pra passar com os personagens, e a gente acaba talvez não se apegando tanto a eles. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa do autor, se vocês curtiram, se vocês acharam legal, eu vou gostar bastante de saber. E também aproveitem pra me dar dicas de qual livro dele eu deveria ler, né, pra eu tirar essa minha impressão que não ficou tão positiva assim. E não se esqueçam mais uma vez de deixar o like no vídeo, isso é muito importante, porque impulsiona muito o vídeo pra que ele chegue até outras pessoas que também gostam desse assunto de livros. E se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. E um beijo, até a próxima!